E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até pô-pô-rô-rô-rô-rô Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até pô-pô-rô-rô-rô-rô-rô Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até pô-pô-rô-rô-rô-rô-rô Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até pô-pô-rô-rô-rô-rô-rô Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até pô-pô-rô-rô-rô-rô-rô-rô Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até pô-pô-rô-rô-rô-rô-rô-rô Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, se ela quer dançar Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, se ela quer dançar Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, vai dar de cara no chão Não tem nem perigo, pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, vai dar de cara no chão Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, se ela quer dançar Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, vai dar de cara no chão Não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão Vai dar de cara no chão É cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão Não tem nem perigo Pode funcionar com o outro Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão Sem nem acreditar Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão Não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão Você nem acredita Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas